Então, Vitor, retornando no nosso segundo bloco, a gente gostaria de saber qual o papel que tiveram para você, as suas atuações nessas peças lá atrás, a Medéia, Meninos e Meninas, a Farra do Boi, Plufit e o Fantasminha, como é que isso contribuiu para você? Na peça, Medéia, Meninos e Meninas e a Farra do Boi, nós estávamos no elenco que era praticamente majoritariamente preto, que essas peças foram feitas através do projeto aqui da comunidade. Então, aqui, a maioria das pessoas eram pretas e a gente não via essa questão racial, era todo mundo tratado muito igual e tudo mais, porque dentro das comunidades, todo mundo é muito tratado como irmão, sabe? A questão do preconceito racial começa quando você vai fazer alguma coisa fora dessa bolha. Quando você sai dessa bolha e vê que, por exemplo, às vezes um amigo seu que é branco e você que é preto vai numa entrevista de trabalho e ele consegue ficar e você não, às vezes ele tem menos estudo e menos informações que você, você já começa a achar alguma coisa estranha. E aí, quando eu entrei na outra aula de teatro, de humor, a turma era majoritariamente branca. Então, eu tomei um susto muito grande em relação a isso, porque foi como eu falei, independente de quanto nós pretos éramos bons, a gente sempre era colocado nos mesmos personagens, seja lá até personagens de ensaio, não só os de peça. E aí, eu só fiz pro Tio Fantasminha, eu fiz o personagem bem pequeno nessa peça, que ficava mais dentro do baú do que fora do palco. Ele ficava o tempo todo no palco, mas era dentro do baú, que era o tio Gerundio. E aí, ele saía às vezes pra falar algumas coisas. E ainda teve uma vez, que eu lembro na estreia da peça, que o menino comeu a minha fala. Não falou a minha deixa, ele falou a fala dele direta. Então, tipo, foi menos uma fala que eu tive, menos uma oportunidade de aparecer em cena, né? E aí, eu fiquei pensando, falei assim, cara, eu acho que não é isso aqui. Acho que não tem que ser dessa forma, ter alguma coisa errada. Eu aprendi bastante coisa, aprendi bastante coisa, aprendi bastante técnica. Eu retive as coisas boas pra mim, né? De aprendizado, afinal de tudo, afinal de contas. Eu tava ali pra poder aprender. E logo em seguida eu saí desse projeto. Eu saí. Eu preferi não renovar a bolsa, que eu poderia renovar essa bolsa. Eu não renovei a bolsa e fui focar em outros projetos. E eu acho que eu fiz a coisa certa. No início eu meio que fiquei arrependido, assim. Mas depois eu fui vendo e o destino foi mostrando o caminho certo pra me seguir. Vitor, você tem falado de comunidade. A que comunidade exatamente você tá se referindo? É a comunidade onde eu moro. Eu moro em Cavalcante, na comunidade da Primavera. E aqui tinha esse projeto do Espaço Cultural Brasil. E aí ele teve por alguns anos, foram uns três anos, assim, que ficou esse projeto aqui. Foi bem grande. Nesse projeto tinha várias aulas. Tinha várias aulas. Não tinha só teatro. Tinha Muay Thai, tinha dança, tinha jazz também, né? De dança. E tinha o teatro. O teatro foi o que mais durou. Mas também acabou tendo que se encerrar as coisas. E a colaboração com o Paulo Gustavo? Quando e como começou? Então, o Paulo Gustavo veio de uma referência sempre da Minha Mãe Uma Peça, né? Quando eu vi o primeiro filme. Na verdade, às vezes, brincando, eu falava que nem ele, né? Parecendo ele. Mas sendo que eu não sabia da existência dele. Eu não sabia. Eu fui saber da existência dele através do primeiro filme Minha Mãe Uma Peça. e que meus amigos, quando compraram o filme, falaram assim, e parece o jeito que tu fala, tu imita ele direitinho, que não sei o quê. Mas sendo que, no fundo, eu não imitava, porque eu não sabia que ele existia. Eu imitava a minha mãe, a mãe dos meus amigos. Eu sempre tive mania, essa mania é muito feia, mas é boa, ao mesmo tempo. De imitar as pessoas. Eu imito todo mundo. Todo mundo que eu acho que é uma coisa legal, interessante, que vai ser engraçado, sem ofender a pessoa, é claro. Eu consigo pegar o tom de voz, eu consigo pegar o trejeito e tudo mais. E aí, no início, eu até levava os porros da minha mãe por causa disso, porque eu ficava imitando os outros, porque é muito levado como deboste. E eu levo como trabalho mesmo, como material de aprendizado com a vida, de aprender com a vida. E tem vários personagens, né? Quem mora em comunidade sabe que tem várias pessoas que são muito engraçadas, naturalmente. que tem várias pessoas com vários estilos diferentes, jeitos, formas de ver o mundo, jeito de falar, e que costuma ser bem engraçado. Então, foi daí que eu fui tirando essas coisas. E aí, depois, eu comecei a ver que realmente lembrava o tom de voz dele. E aí, eu falei assim, vou fazer alguns vídeos fazendo essa referência da minha mãe uma peça. E aí, depois, eu fui vendo os outros trabalhos dele e achei a Ivonette, que era uma personagem preta, e na época ele foi... A internet veio abaixo, né? Que ele fez blackface e tudo mais, e depois ele se desculpou, e deu uma diminuída em fazer essa personagem. E foi aí que a minha personagem começou a crescer, né? Porque eu, como pessoa preta, tenho a autonomia de fazer um outro personagem que seja preto. Então, as pessoas começaram a gostar de eu fazer a Ivonette. E foi uma personagem que o Paulo Gustavo começou a parar de fazer aos poucos, aos poucos, aos poucos. E até cair no esquecimento. Mas no meu esquecimento não caiu, nem do esquecimento das pessoas que acompanham lá o canal. Então, veio daí. E ele, eu digo que ele tem uma referência muito grande pra mim, que ele me deu força pra mim começar a fazer, me vestir de mulher, fazer maquiagem e tudo mais, ter coragem de fazer. Porque antes eu não tinha muita coragem de fazer, porque eu achava que as pessoas iam me criticar, né? Pela questão de preconceito e tudo mais, iam me criticar. Só que não, foi totalmente ao contrário, as pessoas abraçaram. E ele foi uma pessoa que, mesmo sem saber, e mesmo à distância, que eu nunca tive nenhum contato com o Paulo Gustavo, infelizmente, eu comecei a ter mais força de vontade pra poder seguir. E foi aí que, aos poucos, vieram a desconstrução minha como ser humano pra poder fazer outros personagens, escrever outras histórias também, na base de tudo que eu já tinha pensado em relação ao sistema racial que existe aqui no Brasil, né? E no mundo. E a ideia de criar um canal no YouTube, como é que nasceu? Então, veio um pouco também, né, do Paulo Gustavo, porque eu já tinha um outro canal no YouTube junto com a minha amiga Sara, que é sócia do canal da UEM até hoje. A gente tentava fazer, mas sendo que, como eu falei, a galera não tava muito levando a sério. E aí eu parei e falei, ah, Sara, vamos deixar pra lá e tal, depois a gente tenta de uma forma melhor e tudo mais. E aí foi quando rolou o teatro, rolou essa interação e identificação com o Paulo Gustavo. E uma amiga minha, eu fiz um vídeo debochando e mandei pra ela no WhatsApp. Ela foi e postou no Facebook esse vídeo de eu imitando o Paulo Gustavo, a Ivonete, né? E aí viralizou no Facebook. A galera começou a pedir mais, pedir mais, pedir mais. E aí eu criei uma página no Facebook com o nome de Omerda, né, por conta do teatro e por conta também que no primeiro vídeo que eu fiz imitando ele, eu falava que ela ensinava sambar, ela falava, não sei se piso, não sei se piso, deu merda, tomou susto. E aí eu peguei essa referência do primeiro vídeo que eu fiz, que viralizou, mais a referência da palavra merda no teatro e falei, vou fazer esse canal. E aí em seguida a galera começou a falar, Vitor, vai pro YouTube, porque o YouTube tem um engajamento melhor, vai te mostrar pro mundo, lá monetiza e tudo mais. E aí você pode ganhar um dinheiro fazendo o que você faz, né, da sua casa e tudo mais. E aí foi aí que eu entrei pra esse universo de YouTube. E aí eu comecei a fazer outros vídeos, além só de fazer os vídeos imitando o Paulo Gustavo. Eu comecei a falar sobre cabelo, e aí eu não sabia que o menino ter cabelo grande e crespo era uma questão tão grande pra muitas pessoas, né, porque aqui em casa foi sempre muito natural. Eu nunca tive uma pessoa que falasse assim, ai, não, não deixa crescer não, que não sei o quê. Meu pai usava black power, minha mãe tem black power, minha irmã tem black power. Então é uma coisa que era muito natural aqui em casa. Quando eu comecei a fazer o vídeo sobre cabelo, e aí eu ensinei a enrolar o cabelo com a esponja de lavar louça e tudo mais, os meninos que me seguiam começaram a colocar relatos enormes, que eu fiquei assim, meu Deus, tô assustado com isso. Tipo, do pai não deixar, do pai ameaçar que fala que vai cortar o cabelo, da mãe falar que vai botar o filho pra fora porque o homem não pode ter cabelo grande. E aí eu comecei a entender os machismos, a questão de várias coisas que existem, né, em volta ao preconceito. Eu comecei a estudar isso, eu comecei a me informar sobre isso. E aí foi aí que foi só dando mais, fui só consolidando cada vez mais o canal. Você é o melhor pra mim, é o seu maior sucesso até o momento, não é isso? É. E qual é o enredo dessa produção? Você é o melhor pra mim, é... Veio de um filme, né, de um curta-metragem, e fala sobre a descoberta de um homem hétero, que na verdade ele não é hétero, né, ele é gay. Ele é um entregador de farmácia, ele tem família, ele tem uma filha, tem uma esposa, a vida dele era perfeita até então. E aí chega o meu personagem, que é o Bruno, que é o professor da filha dele. E eles começam a se encantar um pelo outro, e o Eduardo, que é o entregador, ele não sabia que tinha esse sentimento por homens, e começa a ficar meio que confuso e tudo mais. Mas aí ele vê que tá apaixonado pelo Bruno, e decide contar pra mulher dele que tá apaixonado por um homem, e que o casamento deles não vai dar mais certo. dali em diante. E aí eles se separam e eles ficam juntos, né. E aí depois veio a websérie, que a gente deu sequência a essa história de amor deles, e começou a criar um núcleo de vários outros gays que tem em volta deles, né. E a maioria desses personagens são pretos e periféricos. E aí a gente começou a ter muita representatividade, né, dar muita representatividade pras pessoas, porque apesar das outras séries que existem, LGBTs, não tinha série que se passava em comunidade. Então, tipo, os gays que são pobres e de comunidades, e pretos, na moeira das vezes, não eram representados, porque sempre as histórias se passavam com personagens ricos, brancos, com uma realidade totalmente diferente de muitos gays na nossa sociedade, né. Ainda mais no subúrbio do Rio de Janeiro e nos subúrbios de outros lugares do Brasil. Então, essa referência, né, da gente abordar e falar sobre os gays da Zona Norte ou das zonas periféricas de todo o país, torceu muita representatividade pra gente, e a gente seguiu com esse cunho pra poder falar sobre essas questões, né, porque eu acho que é muito importante a gente não invisibilizar as outras pessoas, não invisibilizar as outras lutas, que, afinal de contas, também é a luta de muitas das pessoas que fazem parte do canal, porque a maioria são gays de Zona Norte ou zonas periféricas. Victor, e o filme No Sigilo, que é o primeiro longa-metragem da sua produção? Então, No Sigilo foi um presente incrível que aconteceu com a gente. Eu fiquei muito feliz de conseguir ter escrito esse filme e produzir, e realizar ele em plena pandemia, né. A gente veio de uma série que era muito grandiosa, que é muito grandiosa, que é a maior do canal, que é Você é Melhor Pra Mim. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa fazer algum projeto que também bata esse, que bata ou iguale a Você é Melhor Pra Mim. Porque nós, como artistas, a gente não quer ser artista de um sucesso só, a gente quer ter vários sucessos. E aí a gente falou assim, pô, agora é a hora de a gente provar que a gente é bom, e que não só foi sorte de ter produzido Você é Melhor Pra Mim. E aí veio No Sigilo, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro longa-metragem, né. E foi incrível, 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 incrível. E é um filme que fala muito sobre segundas chances, sobre privilégios e várias questões que é muito atual, né, na nossa sociedade, muitas coisas que a gente fala, né. E tendo, claro, muita representatividade. Vitor, infelizmente a gente tem que fechar o programa. Você tem uma riqueza de informações a passar. E eu espero que a gente possa se encontrar uma outra vez para compartilhar todo esse conhecimento, toda a sua experiência com esse nosso público. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, gente, pelo convite. Fico muito feliz por participar desse programa, de fazer parte agora desse time, né, que agora o filme No Sigilo está disponível também na plataforma de vocês. E eu sinto muito feliz por vocês abrirem a porta pra gente. Tchau, 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 tchau.